E aí galera, aqui eu sou o Felipe Brasil Game e bem galera, hoje eu trago mais um vídeo de Nazi Zombies do Call of Duty World War 2 Mais um tutorial do mapa, o Trono Sombrio ou The Shadow of Thrones E galera, hoje eu vou mandar um tutorial maravilhoso, lindo e incrível, beleza? Que vai ajudar muito você a completar o easter egg do mapa ou só a pegar rounds altos, beleza? Porque você vai conseguir outras Wonder Weapons, além da Wonder Weapon básica que tem desse mapa, que é a Wonder Buzz Inclusive se você não sabe montar a Wonder Buzz, eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando, vou deixar ele nessezinho se você quiser Mas é só uma opção, o que eu quero mostrar hoje aqui é que, além da Wonder Buzz, no mapa O Trono Sombrio tem como você conseguir a Ripsaw Que é a Wonder Weapon do mapa The Darkest Shore ou a Margem Mais Sombria E também você vai poder conseguir a Tesla Gun, que é a Wonder Weapon do mapa The Final Raid ou o último Raid É isso aí, eu quase esqueci o nome Enfim, então você vai poder conseguir a Ripsaw e a Tesla Gun, além ainda de conseguir a Wonder Buzz Lembrei, nossa cara, é muita arma, é muito nome, eu tô ficando perdido aqui, tô ficando doido Enfim, então vambora hoje ensinar pra vocês, é bem fácil, é bem tranquilo, é só guardar um zumbizinho Você pode fazer isso tipo no round 2, tá ligado? É bem suave mesmo, dá uma olhada Bem, o que você vai precisar, cara, é apenas de uma arma com munição, simplesmente isso E você chegar na frente desse teatro que tem aí no centro do mapa Você tá vendo que tem um letreiro em cima dele, tem meio que uma letra A Aí tem uns negocinhos, tipo uns coraçãozinhos ali, né, que é do letreiro E o resto do letreiro tá vazio Observa que quando eu atiro, olha lá, B, C, D, vai mudando a letra Então, essa é a chave do negócio O que você vai ter que fazer, que eu já estou fazendo na gameplay de fundo É o seguinte, se você aperta pra cima, tá vendo? Parece uma seta esse coraçãozinho embaixo e o outro que tá em cima de cabeça pra baixo, tá ligado? Então, se você atira em cima, vai mudar pra... vai voltar a letra, tá ligado? Vai ficar C, B, A, Z, X, W, não sei, eu não sei o alfabeto da ordem ou ao contrário E se você aperta embaixo, vai A, B, C, D, E, F Vocês estão percebendo aí como que funciona Você vai ou avançar ou regredir no alfabeto E se você atira na bolinha bem ao meio, você vai confirmar a letra que você quer E ela vai aparecer do lado direito do letreiro Como se você pudesse escrever palavras Mas não são... não é qualquer palavra que você pode escrever Se, por exemplo, você escrever com a letra A Se você deixa a letra A apertando o meio, ela não vai aparecer Porque nenhuma das palavras que você pode escrever nesse letreiro Começa com a letra A Como assim, Felipe? É porque é o seguinte, cara Eu tô ensinando aqui, colocando no título do vídeo As duas Wonder Reapons Porque é a melhor coisa que esse letreiro faz Mas ele faz várias coisas, cara Olha só Vou até escrever aí na tela pra vocês Se você escrever Damnation nesse letreiro Você vai ganhar um Nuke Um Kabum Aquele perk que faz explodir tudo e todos os Ubi morrem no round Se você escrever Femishad Você vai ganhar um Max Ammo Ou máximo de munição, né? Se você escrever Ghastcraft Você ganha... você, se eu não me engano, é aquele coraçãozinho Tá ligado? O coraçãozinho lá embaixo Que você ganha... você pode ficar invisível pros zumbis Munição infinita Então, se você escrever Ghastcraft Você vai deixar o coraçãozinho inteiro cheio Se você escrever Glutony Você vai ganhar Double Point Se você escrever Reaper Você ganha um Insta-Kill Se você escrever The Jackbox Você vai ganhar Jack in the Boxes, né? Que seria a Monkey Bomb do World War 2 E qual que é o nosso ponto importante aqui? Se você escrever Wonder Você vai ganhar a Tesla Gun e a Ripsaw E é por isso que eu estou falando Você pode ver que todas essas palavras que eu comentei com vocês Não começam com a letra A Nem com a letra B E nem com a letra C A primeira que começa é com a letra D Então se você, às vezes, tem a letra A, letra B e tal Se nem precisa apertar ele no make, não vai funfar Só vai funfar se você colocar uma letra correspondente Então, como vocês estão vendo Eu só fui colocando ali o alfabeto bonitinho Coloquei Wonder E depois que terminei de escrever Wonder Sumiu o letreiro, né? Caso eu queira escrever outra palavra pra ganhar outro item Mas o importante é que dropou ali embaixo As duas Wonder Weapons Lembrando que só dá uma Wonder Weapon pra cada player, beleza? Então, se você tá jogando com dois players Só cada um pode pegar Se você tá jogando com três players Um vai ter que ficar de fora Quatro players, dois vai ter que ficar de fora Tranquilo? Então, galera, é basicamente isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar aquele like pra dar uma força no canal Curtiu o vídeo e não é inscrito no canal Se inscreve aí Ativa o sininho pra não perder os próximos tutoriais de O Trono Sombrio Eu vou ficando por aí negada Não tá conseguindo completar esse easter egg Tá com alguma dificuldade de entender como que funciona o lance do letreiro aí Pode deixar nos comentários que eu te dou uma força Vou ficando por aqui É isso aí, pessoas Valeu E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!